A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista que foi consolidada em três eixos. Consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho. Um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017, já apresentou números positivos em quatro meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor.